O mercado móvel tem sido cada vez mais discutido e os profissionais da comunicação param para prestar atenção no poder dessa nova plataforma. A gente foi conferir o Fórum Mobile. É a terceira edição do evento que reúne os profissionais da comunicação e tecnologia para debater as inovações desse mercado que cresce cada dia a mais. Entre as séries de palestras que aconteceram no evento, o painel que teve como tema as grandes marcas e a internet móvel. Uma grande aliada para estratégias de marketing e publicidade. Eu acho que é importante pensar que mobile primeiro está com todo mundo e é uma grande plataforma que pode servir para publicidade, para relacionamento, para ativação, para promoção. Então como a gente imagina o celular como algo absolutamente complementar e simultâneo aos outros meios, É importante para as marcas e também para as agências entenderem que integrar elementos de mobilidade ao mix tradicional de comunicação pode trazer benefícios excelentes para a marca. Afinal de contas, o celular é o único meio que permite a gente conversar em tempo real com o consumidor, seja ele estimulado através de uma peça em jornal, revista, internet ou até mesmo TV. Quando a gente fala de métricas, do ponto de vista de advertising, de anunciantes, de publicidade móvel, a gente está falando de resultados, como qualquer outra mídia, resultados de uma campanha. Então, por exemplo, se na web nós temos resultados como page views, os vários únicos, CTR, celulares que mais acessaram o site desse anunciante, a gente tem isso no mobile em detalhes. Então métricas, elas existem. Não é só no Yahoo, outros portais também têm métricas. Como eu falei ali, talvez a gente tenha métricas mais detalhadas do que na web. Por quê? Porque também é possível, você tem uma capacidade maior de filtro, de segmentação. Então, consequentemente, você tem um detalhamento maior do ponto de vista de resultados. Isso é resultado de campanha, resultado de investimento em publicidade móvel. O que esse mercado representa? O que esse mercado significa? Como está a penetração de internet móvel? O que as pessoas têm feito mais? O que as pessoas não têm feito? Qual é o problema? Quais são as barreiras? É entender o consumidor, entender os usuários. Eu acho que todas as marcas, elas têm uma relação grande com o consumidor final, o público-alvo dela, seja uma fabricante de carro ou de sabonete. E hoje em dia o consumidor final tem celular. E o celular é um acessório que fica muito próximo dele. Então, investir em mobile significa estar mais próximo do seu consumidor final. Esse, para mim, eu acho que é a resenha da necessidade que a marca tem hoje. Antigamente era simples uma marca estar perto do consumidor final, era só anunciando o Faustão. Todo consumidor final ia ver. Mas hoje em dia ela consegue ter uma resposta de cada um deles através da interatividade. Eu acho que essa é a grande diferença. Um painel não poderia ficar de fora. Como as empresas podem se beneficiar de aplicações e da conectividade móvel para ampliar o relacionamento com o cliente e o usuário. E quem fala sobre os benefícios do mercado mobile para uma marca é o Marcelo Castelo, sócio-diretor da agência FBIS. Então, vou dar um primeiro exemplo de promoção. Então, aquelas promoções antigas que você ia lá, pegava embalagem, comprava no supermercado. Então, compre três embalagens, você corte o código de barras, coloque numa carta, vai até um correio e envie para uma caixa postal. Se você te perguntar qual foi a última vez que você foi numa agência de um correio, você fala para mim, acho que faz uns 10 anos, 15 anos, 20 anos, o que faria você participar de uma promoção? Mas se eu falar para você, olha, compra a embalagem, que tem um código naquela embalagem, e agora, nesse momento, você já pega o celular e manda o SMS com esse código, provavelmente você vai participar dessa promoção. Vamos pegar um outro ponto, que é a internet móvel. Cada vez mais se vende mais smartphones. Eu até tuitei hoje uma informação que cresceu, as vendas de smartphones no Brasil cresceram aí nesse último ano 128%. Então, assim, internet móvel é explosivo, o crescimento é explosivo. Quem não tem site móvel hoje está frustrando clientes. E um terceiro ponto-chave é o mobile advertising. Quer dizer, é usar o celular como um veículo de mídia. Então, eu que tenho lá a sua agência de uma marca como o Homo, que atinge todas as classes sociais, que atinge milhões de pessoas, e essas milhões de pessoas têm celular. Como que eu consigo colocar a marca Homo dentro desses celulares dessas pessoas? Quer dizer, olhar para o celular como um veículo de mídia e impactar essas pessoas. Então, hoje você tem N formatos de mobile advertising, eu posso mandar SMS, eu posso, pode ser um banner num portal, o app, tem link no chip, tem N formatos. Mas, assim, o conceito mobile advertising, olhar para a operadora, olhar para as pessoas que têm celular como um veículo de mídia, eu acho que é uma coisa fundamental e acho que tem pouca marca olhando para isso. Vamos fazer o seguinte? A gente faz uma pausa rápida. Você para aí na sua casa, pega seu computador, iPad ou iPhone, se conecta na internet, porque no próximo bloco tem uma novidade inédita no Brasil. Interatividade aqui no Ed News. Não sai daí! Come on, Tom, open up. I'll try you, we'll get dressed, and then we'll go. Come on, Tom. 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 What are you doing? What are you doing? Let him go! You deserve to die for what you're doing. I'm going to tell everybody. If you've witnessed pedophilia or incest, contact Innocents in Danger.